Música Esporte é vida, saúde e alegria. E a prática é qualquer das botas das potências e viva a vida com o Rio 4 para Castro Alves. Zero para a seleção de Cris. É porque no segundo tempo, atacando aqui para o goleiro, a seleção de Castro Alves. Música 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 Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das botas das potências e viva a vida. Quando aqui no segundo tempo, continua 4 para a seleção de Castro Alves. Zero para a Crisópolis. Aqui na primeira partida de ida da seleção de Crisópolis, jogo de volta domingo. A partir das 15h na Arena Barretão, dia 24. O jogo de volta da seleção de Castro Alves. Está com 4 gols de diferença. Dá um espaço logo para a conquista inédita da seleção de Castro Alves. Tem que dar 4 gols lá para poder ir para a seleção de Crisópolis. Se terminar com 4 a 0 aqui no segundo tempo. Música Vamos que vamos nessa galera. Liga e a corrente da vitória. Sinta a diferença verde. Que te quero ver de quem é uma natureza. Não tem história. Natureza dizia o maior sabor da humanidade. O grego Aristóteles, democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo. Futebol é um símbolo da democracia na verdadeira inclusão social. Quatro para a seleção de Castro Alves. Zero para a seleção de Crisópolis. Aqui no segundo tempo. Lançamento longo da seleção de Castro Alves e de Crisópolis. Calções laranja, meios branco, mistas brancas. Calções verde, meios verde com detalhes brancos e vermelhos. A seleção de Castro Alves, com certeza. Calções verde, meios verde com detalhes brancos e vermelhos. Isso é verdade. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL